Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E nesse vídeo eu trago para vocês apenas um recado. Hoje, às 6 horas da tarde, às 18, eu vou mostrar os perfumes que eu vou colocar para leilão, novamente um leilão. E eu deixei a foto deles aí para vocês darem já uma olhadinha, já irem pensando. Então, eu espero vocês às 6 da tarde e não se atrasem, não esperem notificações, tá bom? Às vezes o YouTube não manda, então vocês mesmos marquem aí, tá? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia.